Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Didi e está começando mais um vídeo do canal Tietizaurus Games Hoje eu vou dar continuidade, vou fazer a parte 2 do álbum de figurinhas dos Power Rangers Que é este aqui Então vou falar um pouquinho mais sobre os Power Rangers Não, vou falar um pouquinho mais sobre o álbum Para mais detalhes aqui E vamos nessa Bem, pessoal, estamos aqui Nos álbum de figurinhas Power Rangers Vocês estão vendo que está aí completo, faltando umas figurinhas aí Algumas não, todas as faixas estão faltando figurinhas Umas faixas mais, outras menos E é o seguinte Eu fui comprar mais figurinhas Que é o tanto de figurinhas Tudo isso aí, um monte, tem mais Põe nessa faixinha aqui para, senão ia ficar muito esparmata as figurinhas Essas são as figurinhas que eu comprei E é o seguinte aqui E é o seguinte aqui Todas essas figurinhas aqui são todas repetidas Essa figurinha repetida está aqui E as outras que eu comprei E as outras estão aqui na sacola Aqui é uma sacola Aqui tem as primeiras figurinhas que eu comprei Ó, terra morta a figurinha Então, então aconteceu o seguinte Então, todas as figurinhas que eu comprei Foi, foi todas repetidas São todas repetidas E eu não consegui mais comprar as figurinhas E essa promoção que acabou também Não tem mais figurinhas para comprar Então, eu não achei mais figurinhas para comprar Então, eu não achei mais figurinhas para comprar E onde comprei as figurinhas aqui O rapaz, será porque Não tem mais Não tem mais figurinhas A promoção acabou Então Então, não tem mais figurinhas para comprar E não achei mais Achei mais nada Então, portanto As figurinhas que eu comprei Estão todos repetidas aqui Não consegui completar o álbum É, aqui eram as tuas figurinhas As tuas figurinhas premiadas que eu achei E eu parti Eu parti as figurinhas Que eram as tuas Nesse tanto aqui Não achei nenhuma figurinha premiada Não consegui completar o álbum E é isso ai Não vai ter mais Portanto, não vai ter Não vou fazer mais vídeos desse álbum Futuramente posso mencioná-lo Em um vídeo que eu fiz certo Aqui tem Aqui tem São de vários Várias Vários temos aqui Tracoball O principal aqui Os Power Rangers Mais coisa O filme de Frost's Finals 8 Muito mais É isso ai Tá Deixa a ponto Bem pessoas Então é isso ai Não vai ter Não vai ter mais Features Upwork Dos figurinhas Dos Power Rangers Infelizmente E se você Tiver Essas figurinhas Dos Power Rangers Do filme Dos Power Rangers E quiser trocar comigo Deixe nos comentários Deixe nos comentários Que a gente pode trocar Trocar essas figurinhas Eu to assim mesmo Sem limitar as suas Então É isso ai Dúvidas Perguntas Se sugestões Para mim Deixe aqui nos comentários Se você quer essas figurinhas Ou os Cartes É Comente embaixo Se você quer E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Tenha seu gostei Compartilhe este vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Dúvidas Perguntas E sugestões Comente embaixo também É isso ai Obrigado por assistir este vídeo E fique na paz